Olá, tudo bem? Eu sou Tarcísio, sou da New Look Time e hoje eu vou falar sobre o relógio G-Shock referência G7900A-7DR. Relógio todo branco, muito legal, ele tem tábua de maré, hora mundial, ele tem dois cronômetros, muito legal, né? E ele também tem o cronômetro regressivo. Veja aí, ó, ele tem uma espessura em torno de 18 milímetros, ele é um pouco espesso, né? Os relógios G-Shock normalmente eles são mais espessos por conta da caixa de resina reforçada. Ele tem esse acabamento aí na parte de baixo do relógio, que é pra ficar mais anatômico no pulso, muito legal. A pulseira dele é de resina, mas a fivela é de aço. Esse relógio, ele tem a tampa posterior parafusada e ele é resistente à água até 200 metros. E ele aguenta, tá? Esse relógio, ele aguenta. O vidro dele é de cristal. Dá uma olhada aí no dial dele, que bonito, né? Ele tem uns detalhes meio azul aí na lateral e no botão de luz. Esse relógio tem iluminação, muito legal. Depois eu gravei aí a iluminação dele, muito bacana, vou colocar ele mais pra frente. É um relógio com medidas grandes, tá? Ele pode ser até considerado extra grande se a pessoa tiver um pulso mais fino. Ele tem em torno de 52 milímetros. Bem, e ele também tem cinco alarmes diários, sendo que um deles ele tem a função soneca, o snooze, muito bacana. Ele também tem um sinalizador, o bip hora cheia e o calendário dele é completo, dia, mês e ano. E você também pode formatá-lo pra 12 e 24 horas, muito bacana. Eu vou colocá-lo agora no pulso e você pode ter uma visualização do relógio no meu pulso. Eu tenho em torno de 20 centímetros de pulso. Meu pulso é mediano pra grande, é grande. E você veja que o relógio aí, ele preenche bem o meu pulso, né? Então é um relógio já com um volume considerável, é bem robusto. Ele tem em torno de 52 milímetros, como eu havia falado, e 18 milímetros aí de espessura. A pulseira dele aí tem até 23 centímetros de comprimento, então, ele, pra quem tem o pulso mais largo também, ele se adequa bem. Dê uma olhada aí no sistema de iluminação que eu havia falado, olha que legal. Ele ilumina bem, é um sistema chamado Electroluminescence. É muito bacana, ele ilumina bem, tanto de dia como de noite, olha aí que legal. Esse relógio, ele possui 12 meses de garantia, tem manual em português. E se você precisar de mais alguma informação, entre em contato com a nossa equipe, nós estamos à sua disposição. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!